Bom, agora vamos ver o futebol de maneira diferente, com o Felipe Fontoura no quadro Na Trave. Coloca aí. Muito boa tarde, tá começando Na Trave e nós aqui vamos invadir sua casa. É claro que a gente não vai invadir tão bem quanto esse torcedor fez em um jogo de vôlei lá na França. Se liga no que o maluco aprontou. O cara desce a arquibancada, entra na quadra, você vê que ele tá uniformizado, mas o uniforme dele não tem nem número. E aí ele alinha, fica do lado dos jogadores, ninguém percebe que entrou um corpo estranho ali. Ele canta o hino, aliás ele é o único que canta o hino, se você reparar quando a câmera dá o close não tem ninguém cantando e ele tá lá empolgadaço gritando. Depois o cara se aquece, o cara vai lá, cumprimenta as pessoas, muito cara de pau esse aí, invadiu muito bem. Se esse cara chega vestido, uniformizado em algum time de futebol aqui do Rio de Janeiro, do jeito que os times estão sem grana, é bem capaz desse cara jogar, hein? Você já ouviu aquela expressão? Tá tiste, fica tiste, não? Pois é, essa expressão hoje vai caber como uma luva, porque o Tite hoje tá tiste. O Tite tá tiste, porque o Neymar ontem se arrebentou. O mais louco é que o Neymar é perseguido em todos os jogos, ele é caçado e ele foi se machucar sozinho. A última vez que eu vi alguém se arrebentar tanto sozinho, foi quando eu vi esse vídeo aqui. Se liga. O cara desce, vem um portão na frente dele e fala, calma, vou me salvar aqui, ó. E aí pronto, se salvou e se arrebentou no buraco. Eu tenho uma amiga que mandou mensagem pra mim falando, poxa, a Marquezine deve estar sofrendo, né? O cara foi lá e se machucou. Olha só, pra Marquezine, o machucado dele não foi nada, né? Ele torceu o tornozelo, pra ela não muda nada. A Marquezine sofreria muito se tivesse acontecido isso com o Neymar. Agora, cidadão brasileiro que gosta de futebol, respira, tenha calma. A presidenta Dilma vai dizer pra vocês qual a chance do Neymar não jogar essa copa. É 30% de 25% ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Deu pra entender? É, Tite, eu sei que você tá tiste, porque o Neymar era o cara pra você. Ele é aquele jogador que entra e resolve. Fica tranquilo, Tite. Nós aqui do Natrabe já nos antecipamos. E caso o Neymar não possa jogar, a gente achou um jogador que entra em campo e acaba com o jogo. E esse cara tem o dom de acabar com as coisas. Ele entrou em campo, acabou com o jogo e acabou com o Natrabe também. Sendo assim, vejo você semana que vem. Tá na Band? Tamo junto!